E aí, galerinha, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, voltamos aqui com X4 E pessoal, hoje a gente vai dar continuidade nas missões principais, ok? Como a gente está esperando é terminar aqui o nosso ponto principal, cadê? Aqui já terminou, peraí, deixa eu ver É, aqui já terminou, tá? Ó, é melhor a gente até aumentar, colocar mais torre aqui, né? Porque se vir alguma nave grande, ferrou Eu posso, se eu quiser, até tirar já, galera, esse grupo de defesa daqui Aí dominei aqui, dominei aqui e dominei aqui, ok? Aqui já ok também Aqui que está quase, quase não, né? Quer ver? Mano, falta 5 mil torre aqui, galera Aqui vai... Nossa, aqui eu comprei errado, 3 mil Eita, vai sobrar Não, mas tudo bem Aí eu... Eu... Pego o recurso daqui E levo para outro lugar, né? Então não tem problema Ok Só deixa eu dar uma olhadinha e ver se está tudo sob controle Ok Tá Essa aqui qual que é? Do para, né? Pode crer Ok Certo, aqui também E cadê a minha auxiliar? Já comprou todos os recursos, já? Deixa eu ver Muito importante, hein, galera Quando você comprar uma auxiliar Não esqueça de sempre manter o armazém cheio Para você conseguir reparar as naves aqui nela, tá? Ou também é colocar equipamento, né? Torpedo, missus e por aí vai Eu mandei ela ir para... Algum prime? É isso? Ah, aqui mesmo Deixa ela aqui, ó Ahn... Essa fábrica aqui está tudo ok Peraí, peraí Certo Tudo ok Parece que sim Sério? Nossa, passou o limite aqui, mano Ah, tem alguém aqui que vai pegar Ah, minha nave mesmo, né? Pode crer, cara Pode crer Tem que vender, mano Deixa separado para mim 300, vai O resto sempre pode vender, né? Aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Eu vou até pegar mais Peraí, cadê minha nave? Aí você vem aqui e pega de novo Ó, negociar Não, não é aqui É... Transferir, não é? É isso mesmo Então pega de novo E... Leva para lá Vai faltar 3.800 ainda Mano Falta muito, galera Vai demorar, viu? Vai demorar Nossa, o que que é isso aqui? Nossa, tem uma Ah, deixa eu matar essa aqui, galera Senão vai ferrar a gente aqui Né? E depois a gente vai para a missão Tem 4 missão, na verdade Só para vocês terem uma ideia A gente nem começou a fazer ainda Terraformação Olha só Nem começamos ainda E ó O novo beta saiu 4.20 versão, tá? Então Vai começar novamente aí Mais uma linha De atualização do jogo E vamos ver o que eles vão Lançar de novo Dessa vez Eu dei uma olhada por cima E parece que eles vão É... Como que fala? Atualizar o combate Quando o jogador Não está perto E isso é muito importante Porque às vezes Fica bugado E não sai do lugar Tá aí Esperamos que sim, né? Tem que destruir o motor, mano Se não, ferrou Boa Caiu a velocidade Cuidado Não se aproxima muito É perigoso Já era, galera Pronto Ctrl D Vamos lá Aqui está o que, então? Tudo ok Maravilha A gente vai fazer Espera aí O destino Doziak A gente não terminou Lembra? Faz tempo, hein, mano? Eu deixei Pra gente ver junto Mantenha em segredo A localização Do QG Iak Ou A cartada final Entregar, né? Eu acho que eu vou Entregar, galera Eu estou sem nave Pessoal Porque a minha Foi destruída Espera aí Cadê? Frota Invasão Osaka Tem uma nave aqui Não tem? Ué, quem está sendo Atacado aqui, meu? Eu vi Eu vi Eita Que me... Nossa, cara Ainda bem Ainda bem que essa nave Aqui está ajudando Aff, mano Mas, foge daí, cara Foge daí Bater em retirada Certo? E tem uma nave aqui, ó Que eu posso pegar Por enquanto Só pra gente fazer Essa missão, né? Shift A Vai pra lá Onde que é? Nossa Tá longe, hein? Tá longe Não, tudo bem Vamos aproveitar E aumentar um pouquinho Aqui É o nosso grupo De mineração Ok? Eu vou construir uma fábrica Aqui também Na parte Terrestre Ver se a gente consegue Ganhar aí um dinheiro extra É... Cadê... Silício, né, cara Silício Aí Hum... Hidrogênio Hidrogênio Peraí Marca Todos, né? Ó Hélio Hidrogênio E o metano Só pra gente ver Aqui está comprando Bastante Hidrogênio Aqui não compra mais, ó E tem nave Minha aqui Pegando Hidrogênio Só que aí Eles vendem Aonde? Aqui? Peraí Pausa Isso aqui é importante, mano Porque, ó Não tem mais nível Não compra mais Hidrogênio E aí? E é o padrão, né? Ó Pode crer Então faz o seguinte A gente vai ter que mudar Isso aqui agora, mano Agora, galera Ainda bem que eu vi Então, pra você que está jogando aí Presta atenção nisso Vem aqui É... Avançado Hidrogênio É... Onde que é aqui? Não Nuvem Já está marcado, né? Confirmar Ok Agora tem mais nave aqui? Ó 34 Também, cara Então, peraí Comunicação Seminário Pronto Vem aqui Avançado Hidrogênio Nuvem Já está aqui marcado Pronto Continua aí Porque aí, galera Sabe o que acontece? Caramba Ninguém pegou nível ainda Difícil, né? Eles mineram aqui E vendem aqui Ó Dá pra vender Aqui também, ó Peraí Aqui, ó Pronto Né? Então é isso Vem pra cá É... Avançado Hidrogênio Deixa marcado já aqui mesmo Ok Fechou Tem mais alguém aqui? Uma Duas aqui Já pegamos Terceira Já está indo vender Olha lá, ó Ó Tá vendo? Então aqui a gente estava perdendo dinheiro, cara A gente pode colocar aqui uma nave de metano Pra pegar metano Certo? E tem uma aqui, ó Paradinha Cadê? Em Marte Informação Setor Tem que ver se tem metano aqui, né? Tem metano Pronto Metano É... Nuvem 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 De Orch Aí Ok Aí ela coleta aqui mesmo E vende Nessa fábrica Ela vai ser 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ó Aqui faltou a 15 Que foi destruída Então Minerador 15 Metano E em off Eu vou dar uma olhada em todo mundo, tá? Pra ver se está ok Se estão conseguindo entregar O recurso, né? Conseguindo vender Porque ali não estava Ó E aqui? Aqui? Aqui ainda compra Tudo bem Ó Também Mesmo local, né? E aqui lá embaixo Né? Ó lá E essa média aqui De hidrogênio Eu coloquei ela como o quê? Ah, avançado Maravilha Então aqui não tem problema Ela coleta E vende em volta Ó Outra média aqui Silício E você está certo aqui? Está conseguindo pegar e vender? Ó Avançado também Né? Então menos mal Então ela pega aqui E vende O silício Até aqui, ó Aqui eu não sei se ela chega Um Dois Três É três Ou é quatro? Distância máxima para vender Não, ela chega até aqui, ó Pra conseguir vender Então tranquilo Certo, galera? Depois em off Eu dou uma olhadinha geral, tá? Por enquanto é isso Aqui está ok Aqui Opa, opa, opa Tá? Tranquilo Aqui também Então assim Aqui como terminou Eu vou tirar elas daqui, mano Né? Ou não? Ah, deixa aí por enquanto, né? Salva E deixa aí Estamos aonde? Ó Quase chegando Legal, hein? Boa Ó Aqui compra metano Dez mil só É muito pouco Onde mais compra? Ó Ó Hidrogênio aqui, hein, mano? Hidrogênio aqui Só que aqui tem hidrogênio? Aqui tem hidrogênio, cara Olha Dá pra fazer um esquema aqui, hein? Faz o seguinte, então Sabe o que poderia ter, galera? Isso aqui é muito importante Que eu vou falar, mano Não tem Você pegar assim, ó Juntar um exemplo Todas essas naves aqui E colocar em um grupo Mas não pra formar um grupo De De uma frota, sabe? Só pra deixar separado Aí você coloca assim Mineração Exploração Nave de combate Não é, galera? Poderia ter, mano E não tem É muito ruim isso, cara Muito ruim E ó E ó, até agora A nossa Centauro Nem começou a ser construída Porque está faltando É, eletrônico avançado Pois é E aqui? Como está essa fábrica aqui? Falta três Eletrônico Brincadeira, né, cara? Ah, mas é pra isso aqui, ó Não tem problema Produção Como que está? Pera aí Isso aqui eu fabriquei Só pra gente vender, né? Tá ruim aqui o negócio, hein, mano? Não, não tá ruim, não É que a gente vendo assim Parece que está ruim, né? Aqui é mais ou menos Por hora É muito pouco, hein, galera? A gente vai ter que aumentar Mais ainda a produção disso aqui Não dá conta Tá ligado? Chegamos aqui, ó Pronto Vamos lá conversar E ver o que vai dar Essa missão dos Yaak Né? Vou precisar de mais tempo Hum... Tá Pera aí Sim Não são organizados O que seria isso aqui? Tipo Não se preocupe E aqui seria pra gente destruir, né? E aí, galera Eu vejo Essa conclusão Não se torna Nos observações Esses piratas Se comportam muito Erraticamente Nesse caso Eu vou tentar Apenas a intervenção Para tonir Suas preparações E, em vez, Atenção de uma Antipirata Atenção de uma Excelente Operativa Você tem feito Um grande serviço Minha única Regração É que Não descobrimos O que aconteceu Com o cadete Shineman Aê Pera aí Então assim, ó Vamos ver o que aconteceu Quer ver? Pera aí Agora ficou interessante E onde que ele está? Cadê ele? Pera aí, galera Pera aí Pera aí Tem mais alguma coisa aqui, né? Que a gente viu ela falando Pera aí Aqui, ó Ah, por enquanto nada Ou tem que ligar Adquirir EMP De traje Espacial Ok E aqui Guerra Civil Com a Ordem Sagrada Do Pontifex Ganhar Reputação Ok Essa aqui já estou fazendo Já há algum tempo Eu só tenho que continuar Vamos para essa aqui, né? Ctrl D Ou Shift D Sério? Uhul Pera aí Que nave é essa aqui? Ah, olha a nave Que a gente ganhou De grátis Caramba, velho Para aí, Night Para aí Nossa Tem gente nessa nave aqui Que eu estou Tem tripulante Quer dizer Fuzileiro, né? É Clica nela Aê Tem gente aqui Ótimo Vai lá Ganhamos Uma nave Destroyer Essa aqui Não é tão boa Quanto a Fenrir Mas De qualquer forma A gente ganhou, né? Ganhado, né, cara? Ganhado Pera aí Combate aqui Cuidado Presta atenção Nada aqui Ô, louco! Ele passou Ele vai para onde? Ah, eu vou ter que vir para cá, galera, hein? Hum Que merda, hein, mano? Pera aí Boa Pera aí Pausa E já vamos Dar upgrade nela Se precisar Pega ela aí Cadê? Aqui, ó É Melhorar Vamos lá Certo MK1 Geral Escudão Coloca mais um aqui Melhor Aqui Padrão Ó, ela tem Bateria Cara Nossa É muito forte Então Mano Excelente Pera aí Aqui está o quê? Raio Raio também Aqui é Raio também Coloca Feixe Que é mais forte Eu não quero gastar muita grana, galera Feixe Rastreamento Não Pulso E aqui Pulso Software Consumíveis De carga De defesa 4 E reparo É Satélite Avançado Sonda Sinalizador E equipe Nossa, não tinha ninguém, né? Então, aqui coloca 72 E aqui 70 também Né? Reparar também E aqui Padrão Defender Tem que ser o padrão Defender 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 Caixa Caixa Ok Aê A gente vai gastar 6 milhões Tá bom Aí Salva Salvei Ótimo Aí Só esperar E Tem uma missão aqui Não E não Qual que é a missão agora? Nossa A gente pode voltar lá e falar com eles, galera? Ah, então vai pra lá, né? Shift A Ô Shift Aí Vai pra lá Bora Enquanto isso Ela vai vir Uma Taipan Não aguenta Aqui tem uma Taipan Não vai aguentar, mano Sai daí, Taipan Sai daí Vem pra cá Corre pra lá Se ela entrar aqui Aqui tem uma Behemoth Aí eu consigo Derrubar ela Que loucura, hein? Tem que construir Na frente do portal, galera Se não, cara Dá essa merda aí, ó Que aconteceu Essa aqui é a única Que está no local certo Essa aqui Nossa Olha isso aqui, mano Faz o seguinte, Taipan Ó, ela entrou Ela entrou Entrou Vem pra cá Defender aqui E peraí Aonde? Quem? Ai, brincadeira Perdi mais uma nave De mineração Brincadeira, galera E aqui? A gente fica muito confuso Porque é muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Olha aqui Olha a bagunça aqui Caraca, velho Ela entrou Aqui, né? É aqui, ó Promessa clara Quem que é? Ah, esse merda aqui É o pilhador, cara Ainda bem que ele é lento Mas vai ficar Enchendo A merda do saco, mano Nossa Brincadeira, né, velho? Coloca um satélite aqui, ó Pra mim Nossa, galerinha Complicado, hein Olha que loucura Mano, tem muita nave Vindo pra cá Eles podem até Começar um ataque, hein Tem essa Vou ter que mandar Destruir aqui, ó Filhas da mãe Teleporta pra cá Ai, não consigo Tá muito longe assim Cadê a nave que a gente Tava aqui, né? Agora Manda ela vir Pra cá Sozinha, velho Não tem muito o que fazer É Atracar E aguardar Pega ela Marca Pronto Tem que ser rápido, mano Senão, ferrou Nossa, ela tá muito perto Ah não Sete Ela tá parada Vou tentar aqui Destruir o motor Certo? Um pouquinho mais pra cima Pera aí Aí Pro lado Aí Perfeito Aí Isso Esse aqui já era Boa Motor pegando Ah lá Só esperar Essas torres Aqui Dessa nave Ela tem um alcance Bem longe Sete quilômetros Ou é oito Excelente Hein, mano Né? Tá aí Já era Boa Agora Só ter paciência Né? Ó A torreta Está atacando A torre Ah lá Agora Eu não entendi Por que Essa nave Veio pra cá E ficou aqui Parada Melhor pra mim Agora Já era Já era Boa Agora Cadê A nossa nave Já chegou lá Nossa Cadê Ela Ué Mano Ué Será que Ela Ué Ó Sucesso Aqui Então faz o Seguinte É Taipan Fica aqui E você Ataca Aqui E você Ataca Aqui Também Né? Vai pra lá Você protege Aqui Sozinha Resorbeu Aqui Está tranquilo Também Excelente Já terminou? Ainda não Ó Está aqui Ah Moneclipse A minha Né? A minha Combatente Master Falei Ah Não Velho Perdi uma nave A toa Galera Ô Caramba Viu Ah lá Falei É Eu vou ter que Pessoalmente Esse cara É muito ruim Mano Vamos lá Então Vai Pra encerrar Com chave De ouro Ô Brincadeira Né Cara Não é brincadeira Galera Pô Meu Passa direto Eu não mandei Você atacar Ninguém Essa Asgard É muito Grande Ela é Sensacional Velho E ela Tem um Ataque Mais Poderoso Do jogo Desse Canhão Aqui Da frente Ó Ela é Muito Forte Vira 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 Ó Isso Que a nave Lá Tinha que Fazer Mano Né Ah lá Era só Irreto Né Já era É só A gente Passar Aqui Ninguém Pode Conseguir Atacar A gente Tem que Dar Sorte Olha lá O pessoal Passa Atacando Tá Vendo Mano Que Medo Velho Olha lá Mais Uma Ali Tem Muita Nave Galera Tem Muita Nave Me Pegaram Galera Me Pegaram Ó Aí Já Era Ainda Bem Que eu Salvei Mano Caramba Tentei Né Tentei Será Será Que eu Consigo Sair Daqui Com Ela Vou Tentar Tá Salvo Né Não Pode Me Pegar Velho Olha Isso Escape Pode Galera Caramba Mano Será Que Dá Hein Vai 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 Aê Galera Meu Tá Muito Longe Ainda Esse Aqui Caraca É Verdade Né Como Que eu Vou Pousar Ah Tem Um Ah Verdade Tem Um Negocinho Ali Que a Gente Entra Quer Ver Ó É Bem Aqui Ó É Próprio Para Escape Pod Você Sabia Disso Olha Olha Que Legal Ó Ó Ó Legal Né Mano Caramba Me Salvei Bem Vamos ao que Interessa Para A gente Encerrar O Vídeo I Must Say Working With You Has Been A Real Br 가장 Poster Mas parece que, apesar da confusão que você continua a causar, você conseguiu nos maneuverar em uma posição que todos podem ser bem contente. Hmm, estamos realmente sem recompensas aqui. O que seria alguém como você? Nós não temos muito em termos de recursos, Pico Chair. Tudo o que nossos Prebooters trouxeram até agora, foi direto para os reparos e pesquisadores. Certo. Se apenas não tínhamos que nos preocupar sobre o Xenon quando fazemos um movimento, nós realmente poderíamos atender as nossas operações. Olha o Dal aqui, ó. Quem convidou esse clão? Encontrar... Encontrar... Olha... Se juntou... É isso? Só que assim, eu estou sem nave aqui, né? Tá, e aí? Ah, eu posso comprar a nave deles? Olha galera, modificada! Aí, ó... Ó... Akuma... Olha que louco! Kodin... Nossa, mano... Legal, hein? Assim... Na próxima gameplay, a gente dá uma olhadinha mais... É... Mais profundo nessa parte. Certo? Deixem um gostei, compartilhem. Muito obrigado quem assistiu e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!